Macaia, jogo estranho, jogo chato. Pô, nem fala, Diego. O jogo tá horrível. Ah, agora sim. Agora a BetSport esquentou. Qual é o problema de vocês, hein? Ah, tá, gente. A BetSport esquenta o jogo mesmo. BetSport. Sempre esquenta o jogo. Os donos da bola interior, com Caio Sorriso. Oferecimento, BetSport. Sempre esquenta o jogo. Muito boa tarde. Chegamos na segunda-feira inteiros, graças a Deus. E que a gente possa fazer um bom programa pra todo mundo. Um programa legal. Obrigado. Aumenta o som. Aumenta o som aí do Renato. Muito bem. Muito obrigado. Pra você que tá assistindo o programa aí no interior de São Paulo. Um grande beijo, um abraço, um cheiro, uma massa e tudo que puder levar o meu coração junto também. E também pra você que está em Londrina, em Marengá. Obrigado, Paraná. Muito obrigado a todos os paranaenses, telespectadores, amigos, que têm participado, inclusive, do programa, né? Agora, que final de semana foi esse? Tia Lapinha, corre pra cá, vem cá. Que final de semana, muito boa tarde, tá bom? Muito boa tarde. Tia Lapinha, que final de semana foi esse? Foi uma loucura. Que a gente esperava um Corinthians indo pra cima do Flamengo, reagindo, né? E mostrando, olha lá, a força da arena. E não foi nada disso que a gente viu. Não foi. E teve vantagem com a expulsão do Bruno Henrique, mas mesmo assim não surtiu efeito nenhum. Não, eu não procuro. Pois é. Aliás, que... E ainda o Bruno Henrique falou que não, que não. Não, foi desleal. Não, 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 não fiz. Eu fiz sem querer. Foi sem querer. Foi sem querer. Você chegou a ver a foto na internet, a gente não tem como mostrar aqui. Do corte na cabeça do Mateuzinho. É o vídeo, mostra um corte muito grande, horrível. Horrível, horrível, realmente. Não tem como mostrar aqui. Algo assim, olha, pra você ter uma ideia, você aí de casa, metade da cabeça dele praticamente abriu naquela pancada e gozado que a gente vê pela TV, não parece. Não parece, parece só um toquezinho. Parece que foi um toque. Agora eu digo pra você, nenhum jogador com a experiência que tem o Bruno Henrique Pratica um ato desse, me desculpe, me desculpe porque foi sem querer, foi inocentemente. Eu não consigo enxergar essa inocência. Foi um ato infantil. Isso é uma das coisas que a gente vai falar aqui, inclusive eu vou cumprimentar agora os comunitaristas. Muito obrigado. Vai lá na produção, cuidar da sonoplastia e eu venho pra cá. Muito boa tarde, Adilson Moraes. Opa. Também hoje aqui com a gente, Raleo Rodrigues. Boa. Muito bem. E eu quero saber, além desse destaque, eu não sei se vocês vão falar do Corinthians, disso tudo que a gente já mostrou aqui, mas eu quero saber qual é o destaque de vocês na tela. Adilson Moraes, o seu destaque. Boa tarde. Ótima tarde pra você, Caio. Ô, potência. Não pode mentir. Começando a semana, a potência tá mais ou menos, 110. Não tá dizendo de mentira, tá 110, né? Mas um abraço pra você, Caio, também ao Raleo Rodrigues, o pessoal que tá acompanhando em casa. O destaque não pode ser outro, né, Caio? Esse jogaço do Corinthians aí, que complica um pouco a situação do Corinthians e mostra que o Flamengo, depois da saída do Tite, é uma outra equipe, né? E eu vou te falar um negócio. Pelos argumentos, pelas reclamações do Marcos Braz, o Atlético Mineiro fique atento aí, viu? Porque ele disse que já vai bater lá na porta da CBF, porque é do lado, né? Você sabe que o Flamengo ali, tudo da CBF, é ali, né? É ali, mesmo corredor. Mesmo corredor. Quer dizer, só muda a sala. Só muda a sala. Aí, o que que acontece? O Marcos Braz já falou... Tem aí a imagem do Marcos Braz aí? Coloca aí na tela a imagem dele. Ele é diretor do que lá no Flamengo, hein? Marcos Braz é o vice, né? Vice de futebol, né? Vice de futebol. Ele é aquele da mordida, né? Isso, aquele mesmo. Da virilha. É, o ladinho presidente, ele é vice. Ele tava no shopping lá. Olha, olha, olha lá. É. Ele lá... Ah, que é isso? Que é isso? O que vocês fazem? Deixa ele falar, olha ele lá. E ele fala bonito, ele tem um sotacão. Olha, olha. Ele tava reclamando aí. Aí, nessa cena, ele tava reclamando... A área de segurança tá bem tranquila. Mas quando a gente chegou dentro do vestiário, metade do vestiário apagado... Tira o áudio dele, aí eu só deixo aqui. Então, ele reclamou aí, antes do jogo, das questões... Aquelas questões de vestiário, tava sem luz, tava com barulho, não sei o quê e tal, beleza. Mas o que eu achei interessante foi que ele reclamou depois, reclamou da arbitragem. Mesmo ele tendo... Ganhou o jogo, levou o jogo, né? Levou, na verdade, não o jogo, mas levou o resultado do jogo. E ele reclamou, ele disse que aquela mão do garro, né? Foi pênalti, aquilo ali. Aquela jogada foi um pênalti. Aí, eu queria analisar com vocês isso também, se ele tem razão nisso. Que ele reclamou de que teria sido pênalti e depois uma jogada em cima do Arrascaeta, também, que foi pênalti. Agora, de verdade, Halle Rodrigues, muito boa tarde. Boa tarde. Como vai o senhor? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Você viu alguma irregularidade tão, assim, arvorenta, tão pesada, que pudesse ser dito aqui no programa, em relação à arbitragem? Não, não. Mas aquilo, né, Caio? Nenhum dirigente acaba reclamando do jogo que aconteceu, já tá reclamando pro próximo, né? Isso daí é uma célebre frase do Tere Santana, né? Eu não reclamo pra hoje, eu já tô reclamando pro próximo jogo a não ser prejudicado. E o seu destaque de hoje? O que você diria, Halle? Boa tarde, Caio. Boa tarde, Adilson. Boa tarde a você de casa, que nos prestigia pela audiência. Que beleza, hein? Um beijo pra audiência. Eu vou dar o destaque no Pantera, Caio. Pantera que foi até Recife e acabou tendo um jogo difícil, né, contra o Sport, como a gente já imaginava, e saiu derrotado e tá flertando novamente com a zona de rebaixamento. O Pantera que tá flertando, e eu vou te falar aí, flertando pesado. É, ele tá prestando vestibular, né? Eu vou te falar um negócio, eu acho que já passou. É, tá quase passando já. No Enem da Série B. No Enem já tá legal já. Tá caindo legal. É, vai pra Série C lá. Tá feio o negócio. E eu vou te falar um negócio pra você, não adiantou nada trocar, colocar o nosso comentarista lá de técnico. Eu? Não, é, você é a cara do Marcos Zanardi, né? Não adiantou nada porque, na verdade, o Botafogo é uma daquelas coisas que eu acho interessante. Eu sempre falei isso aqui, vou repetir novamente. O Botafogo, quando ele jogou na Copa do Brasil contra o Palmeiras, parecia que vinha um Botafogo aí numa crescente pesada, o Negueba jogando bem, os Alas atacando bem. O que que aconteceu ali, rapaziada? Olha, eu acho que ali passou uma certa ilusão pro seu torcedor. Teve uma sequência de quatro ou cinco vitórias consecutivas também com o Paulo Gomes, com o Português. Naquele momento ali, parecia que de fato o Botafogo ia reagir, mas não, né? Acabou perdendo jogadores, jogadores contundidos, jogadores visionados. Depois, na janela de transferência, perdeu algumas peças e as que chegaram acabaram não correspondendo. E aí, Caio, quando entra numa espiral negativa, fica difícil de você reagir. Mesmo com a chegada do Marcos Zanardi, que é um treinador experiente, mas o elenco já tá formado, né? Difícil você mudar essa mentalidade, colocar na cabeça do jogador que dá, que é uma equipe vencedora, quando você vê de uma sequência tão difícil e ali muito próximo da zona de rebaixamento. Esse jogo do Sport e do Pantera já era mais ou menos previsto de que aconteceria isso. Já, já. Porque o Sport vem colando, embora venha, o último jogo do Sport foi derrota, né? Perdeu o operário. Exatamente. Perdeu pro operário do Paraná. Só que o Sport vem pra cima, tá chegando, chegou, já tá na área de classificação, não é isso? Vice-líder. Vice-líder. O Santos continua líder, né? Sim. Saldo de gols. Só saldo de gols. São 56 pontos os dois. Mesma pontuação, exatamente. Agora tem um detalhe, o Sport tem jogo a menos, não tem? Não, agora igualou. A única situação a favor do Sport é que se chegar nessa igualdade, o último jogo da rodada do campeonato é Santos e Sport lá na Ilha do Retiro. O que pode ser a grande final, né? A briga pelo título. Exatamente. A grande final. Que pode definir quem fica com o título. Com o título, com o título. Agora, o Halley, qual é o próximo confronto do Santos? Contra o Ceará amanhã, né, Caio? Contra o Ceará. E o último foi Chapecoense. É, exato. Perdeu pra Chape lá. Perdeu lá pra Chapecoense. É. E agora, só pra finalizar o Botafogo, Caio, ele tem um jogo agora, o próximo jogo do Botafogo é contra o Ituano e é um jogo que precisa vencer. É o chamado jogo de seis pontos. O Ituano tá numa situação dificílima, perdeu na rodada e demitiu o seu treinador, Demitiu o treinador. Demitiu o Valentim. Que é o Valentim, que inclusive já foi técnico de vários times da Série A. Exatamente. De técnico de grandes times, inclusive do Palmeiras. Do Palmeiras. Cuiabá. Ah, tem boas lembranças lá em Cuiabá e em Valentim. Vamos fazer o seguinte, o Adilson Moraes tem um recado que ele preparou e eu quero dar uma olhada como é que ficou esse recado dele aí, né, Adilson? Bora lá, cara. Você acabou de gravar, não foi? Isso, tá fresquinho, fresquinho. Fresquinho, fresquinho. Vamos dar uma olhada então, vamos ver, saindo agora do forno, esse recado do Adilson. Porque nesse recado tem uma informação extremamente importante. Você sabe que os sites de aposta estão tendo regulamentação. E que apenas alguns foram regularizados pelo governo e um deles é o nosso patrocinador aqui. Ele é o nosso patrocinador, tá com a gente aqui. E não à toa que nós fazemos questão de dizer que nele o seu saldo está seguro. Roda o VT que eu quero ver. Macaia, jogo estranho, jogo chato. Pô, nem fala de jogo, tá horrível. Ah, agora sim. Agora a Betesport esquentou. Qual é o problema de vocês, hein? Ah, tá gente, a Betesport esquenta o jogo mesmo. Betesport, sempre esquenta o jogo. Olá, meu amigo torcedor. E aí, tudo bem com você? Bora pra Betesport, o maior cassino online do Brasil. Aqui a navegação é muito fácil. Aqui também você tem saque rápido. E aqui na Betesport sempre as melhores odds. Olha só, hoje tem um super jogão pela Série B. Bora apostar? Tem Chapecoense e Goiás. Time da casa, hein, Chapecoense. Tá pagando 2,55. O empate, 2,95. E pro Goiás, 3,10. E aqui na Betesport, o seu dinheiro está seguro. É regulamentada pelo governo federal. Então você já sabe, né? Aponte a câmera do seu celular que aparece no QR Code da sua tela e bora! Betesport esquenta o jogo. Betesport, aqui o seu dinheiro é seguro. Betesport, sempre esquenta o jogo. Muito bem, vamos fazer o seguinte. Vamos dar uma olhadinha então como é que ficou aí o jogo do Botafogo de Ribeirão Preto e do Esporte de Recife pela Série B. Roda o VT que eu quero ver. O Esporte abriu o placar com o Fabrício Domingues. O Esporte de Recife. O Esporte chegou. O Esporte está na área de classificação para a Série A. Chegou o time de Recife lá. Conseguiu. O Esporte está lá em cima brigando ali no primeiro e segundo lugar com o Santos Futebol Clube. Que vai jogar amanhã contra o Ceará, hein? Contra outro time também lá do Nordeste. Mas o Ceará já não chega mais. O Ceará está lutando pelo lugar. Está em quinto. Está em quinto. Ainda tem chance o Ceará? Está na briga. Já pensou se sobe dois times então aí, hein? Do Nordeste. E tudo ali, ó, pertinho. Vai ter micareta. É rivalidade muito grande entre eles, né? Vai ter micareta. Micareta. Bom, muito bem. O Leão do Recife fez o segundo com o ex-corintiano Cristian Barleta. E o Pantera diminuiu com o Bernardo. Muito bem. Nós estamos vendo as cenas aí, ó. Vamos lá. As cenas. Muito bem. Ô, Adilson Moraes. Oi. Como é que está a situação do Pantera então? Bem complicada, né? A situação do Pantera é dificílima, né, Caio? Porque, pra mim, demorou demais pra fazer essa troca de treinador do Paulo Gomes. Foi o Paulo Gomes que ajudou a montar esse elenco. Na janela de transferência, no meio da temporada, foi o Paulo Gomes que também ajudou, junto com a diretoria, Laltorinho Cecílio, a trazer essas peças. Então, ele que opinou. E o Márcio Zanardi já chega sem poder fazer mais nada. Ele não tem como ele pedir reforços agora, não tem mais janela. Ele vai ter que jogar com a equipe que está aí. Então, é essa equipe que vai ter que corresponder. Então, pra mim, só pra frisar o que eu sempre tenho dito aqui, o campeonato, a temporada do Botafogo, infelizmente, é se contentar em se manter pra Série B. Evitar o pior, né? Que o pior seria voltar pra Série C e aí seria difícil, né? E o jogo finalizou o Esporte 3, Botafogo 1, porque teve um gol de Julian Fernandes. Agora, vamos lá. Vamos pro Corinthians, então. Vamos falar de Corinthians, vai. Vamos ver a classificação do Corinthians lá. Corinthians e Flamengo. Olha, muita gente tava falando. Eu ouvi muita gente falando. O quê? Só um gol de vantagem? Tá fácil pro Flamengo? Tá fácil pro Corinthians? Dentro da arena? Tá fácil. Que jogo que a gente viu, Ale Rodrigues? Roda o VT que eu quero ver. E põe o GC na tela. Não deu pro Corinthians. O Corinthians teve uma má jornada do Rodrigo Garro, sobretudo, né, Caio? O Garro é o articulador de jogadas da equipe corintiana e ele estava num dia ruim. Num dia infeliz. Romero, parece que voltou ao normal também. Jogou mal demais. O Yuri Alberto não teve grande destaque. O Thales Magno, que foi a novidade do Ramon Dias, ao meu ver, equivocada. Jogou mal também. Ele não poderia ter sacado o André Carrilho, que tava tão bem, que jogou tão bem contra o Atlético Paranaense. Concordo. Sacou o bidon também. Não entendi. Então eu achei equivocada as escolhas do Ramon Dias. E posteriormente, depois da expulsão do Bruno Henrique, o Flamengo chamou o Corinthians. Só que o Corinthians não teve capacidade pra infiltrar na defesa do Flamengo. Eu queria fazer uma pergunta pra vocês. Nós tivemos um grande momento, tá? Dele ali no meio do campo, que inclusive devia estar no lugar do Paquetá. Qual que é o nome dele? Gerson. Tá. Nós tivemos um grande momento do Gerson. Nós tivemos um Corinthians sendo Corinthians. Ou nós tivemos um Ramon Dias sendo Ramon Dias. O que é que aconteceu, do ponto de vista de vocês aí? Olha, pra mim eu acho que o Ramon Dias, ele erra quando ele tem um jogador de vantagem a mais. Durante a expulsão ali do Bruno Henrique, no momento da expulsão do Bruno Henrique, ele não mexe no time. Ele só foi mexer no time no intervalo. Ele demorou demais. Assim que ele ficou com um jogador a mais, em vantagem numérica, ele deveria ter mexido no jogo. Deveria ter colocado aí mais o meio do campo. Ele colocou o Martínez e o Charles, né? Pra jogar no meio do campo. São jogadores que correm, marcam, são voluntariosos, mas não são amadores. E como o Halley disse, o Garro não fez uma grande partida, que o Garro ficou completamente sobrecarregado de ser o grande mentor dessa equipe, né? Cara, eu vou dizer pra vocês que eu esperava um Corinthians melhor. E terminou o jogo com cinco... Eu me decepcionei muito nesse jogo. Terminou o jogo com cinco atacantes o Corinthians, né? E aí? Teve um momento que o Flamengo, sem atacante, botou o Corinthians na roda. O Felipe Luiz optou por tirar o ataque, né? Ele eliminou o ataque. Isso, ele tirou o Gabigol porque entendeu que o Gabigol ficaria isolado ali. Se ele tirasse, por exemplo, o meio-campo. Então ele tirou o Gabigol e manteve o Arrascaeta. Joga muito esse... É o Wesley, né? Sim, Wesley. E aí o Arrascaeta, junto com o Gesso numa tarde assim inspirada do Gesso, pra mim um dos melhores jogos do Gesso do Flamengo. Também acho. Aí conseguiu resistir e o Corinthians não foi feliz, como disse o Halley, né? Ele não teve competência pra penetrar essa linha de cinco aí do Flamengo, né? E o Tales Magno, que não jogou mal, né? Mas também não teve com quem triangular ali. Mas ele botava de contusão, né, Halley? Também, exato. Botava de contusão, mas parado, né? Combinativo. O Giovanni, eu achei que entrou bem. O garoto. E o Uri Alberto voltou a ser o Uri Alberto, né? Que nós conhecemos. É, o Uri é isso, né, Caio? Não dá pra esperar grandes atuações do Uri Alberto. Ele é matador, mas de vez em quando ele tem algum problema com a bola. Ele é tão matador que às vezes ele se mata, né? E mata o time, né? Hã? E mata o time, né? E mata o time. Ele é matador, né? De verdade. Mata o torcedor do coração. Se você parar pra pensar que o Corinthians precisava apenas de um gol e que ele ainda teve ali o reforço do Bruno Henrique, né? Porque o Bruno Henrique o jogou pelo Corinthians, da atitude que ele tomou, né? Não tinha como não expulsar o Bruno Henrique. E o Flamengo ainda teve um gol do lado pelo VAR, né? O Flamengo logo no início, ele deu um susto, fez um a zero, quase que matou a Gagães do coração. Aí o VAR foi lá e mostrou corretamente. É, foi correto. Olha a jogada do Giovani. Ia ser um golaço. Olha lá a Maradona. Na Copa do Mundo. Isso, 86, né? Ia ser um golaço. É que o azar dele é que a bola foi no meio. É. Ia ser a Maradona se ele retrasse mais um pouquinho. Mas foi bonito. Foi realmente uma belíssima jogada. Mas foi acho que a melhor jogada do jogo inteiro. O melhor ataque do jogo inteiro do Corinthians foi esse. Olha lá. Ele finta o primeiro, vai passar entre dois. Esse foi o melhor ataque do Corinthians na partida. Agora se... Não vai dar! É, não deu, né? Não, não vai dar não. Desculpa, né? Não deu. Não deu. Agora se tem uma vantagem nisso tudo, se é que se pode falar que é vantagem, é que o Corinthians é eliminado de uma competição, onde o Flamengo de fato tinha a melhor equipe, tem a melhor equipe, era favorito e sobra um pouco mais de tempo para treinar e descansar o elenco para fugir do fantasma da Série B, né Caio? Acho que esse é o grande campeonato do Corinthians agora, né? Quinta-feira tem Copa Sul-Americana, semifinal contra o Racing em casa. É um jogo decisivo, o Corinthians precisa fazer uma vantagem para ir para a Argentina mais confortável. É, o Corinthians pensando na Sul-Americana, mas o Adilson falou uma coisa muito importante. O Corinthians tem que analisar se ele não está tendo muita coisa para pensar e pouca cabeça, né? Exatamente. Porque não dá, não tem como. O campeonato que ele tem que brigar é a Série B. Não cair na Série B. Está no Brasileirão. Entendeu? E se cair para a Série B é catastrófico para o Corinthians, né? É, caiu a casa. Vai continuar sendo o Corinthians de muita torcida, você viu 47 mil pessoas no estádio. É. E agora tem esse lance da Gaviões da Fiel, que protocolou lá. Protocolou, assinaram junto lá para pagar. Assinaram para a Caixa Clube para pagar. Vamos falar amanhã. Vocês acham que isso vai dar certo? Vamos falar amanhã disso? Vamos falar amanhã disso. Vamos estar no roteiro? Então vamos fazer o seguinte. Está combinado. Amanhã, no programa aqui do interior, a gente vai falar sobre essa questão da arena, porque a torcida assinou junto lá com a Caixa Clube, lá na Caixa Clube para pagar. Fizeram um acordo lá. A Caixa disse que vai dar até desconto, cara. É, fizeram um carnê. É problema. Carnezão. O carnê vai ficar mais longo. Mas não tem problema. Que pague é isso que importa. Obrigado, gente. Um grande abraço. Fica aí com a programação da Tela da Band. É com você agora, na Tela da Band. Tchau. Os donos da bola interior, com Caio Sorriso. Oferecimento BetSport. Sempre esquenta o jogo.